Vocês usam muito o cabo USB? Sabe para que usa? Para que serve? Qual a utilidade do cabo USB? Pessoal, é uma coisa tão simples, mas que muita gente não sabe ainda qual a real utilidade do cabo USB E hoje a gente vê o cabo USB sendo usado para tantas e tantas, infinitas quase possibilidades de uso O cabo USB, beleza galera? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, fica com a gente Esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente, compartilhar Esses vídeos são feitos com carinho para a galera que está aprendendo um pouco mais sobre produtos Sobre produtos eletrônicos, sobre algo que envolve o funcionamento de cabo, conectores, produtos eletrônicos E tudo que envolve o eletrônico na sua residência, na sua casa, na sua empresa Fica comigo nesse vídeo, beleza pessoal? Antes de mais nada eu quero dizer que esse vídeo vai ser curto e bem objetivo, beleza galera? Galera, cabo USB nada mais é do que um condutor de dados, entendeu? É um condutor de dados, ele transmite dados, ele não passa imagem, não tem condições de passar imagem pelo USB Ele é mais usado, ele é usado 100% para transmitir dados Por exemplo, você liga uma impressora ao computador pelo cabo USB Você conecta o seu celular no computador por um cabo USB Você conecta o seu celular no carregador de celular pelo cabo USB Além de dados, ele pode ser também um condutor de energia Tanto que ele é usado em carregador de celular, entendeu? E pode ser usado de infinitas formas Para você ter ideia, o próprio pendrive, ele tem uma entradinha de USB macho, entendeu? Onde vai entrar numa saída de USB fêmea em algum dispositivo No celular, ou no computador, ou no notebook Vai ter uma saída fêmea de USB E você vai entrar com um macho Que é o USB macho do pendrive, beleza? Eu tenho, por exemplo, esse aqui é um pendrive Essa saída aqui do pendrive chama-se USB É um USB macho Que entra numa saída de USB fêmea em algum dispositivo, beleza? Aí tem o cabinho de USB normal Isso aqui é um cabo de USB normal Beleza, pessoal? Isso aqui é um cabo de USB normal que liga-se impressora Aqui você liga na impressora 98% das impressoras hoje no Brasil ligada com esse cabo Aqui você liga no computador e aqui você liga nessa impressora Quase que é universal essa saída das impressoras hoje Na maioria das impressoras, usado por um cabo de USB Isso é um cabo de USB, beleza, galera? Isso aqui é um cabo de USB que liga algum tipo de aparelho V3 que fala Com essa tomadinha um pouquinho menor aqui, ó Mas é um cabo de USB Essas tomadas são para aparelhos mais antigos Não se usa muito mais, não, beleza? Existe o cabo de USB, por exemplo, para carregar celular Esse aqui já é um cabo que passa energia Ele conduz energia, mas é um cabo de USB Cabo de USB com uma pontinha aqui chamada pontinha Essa pontinha chama-se V8 Onde entra numa saída de um tipo de celular 80% dos celulares hoje do que existe por aí Tem essa saídinha aqui V8 Aí existe mais um pouco que é com a saídinha tipo C E existe também outra, uma outra marca muito famosa Também que eu não quero falar nome aqui para não fazer propaganda Que é uma saídinha particular, uma outra saídinha Então existe essa saídinha para esse telefone De uma outra configuração Tipo C e V8 Tudo com cabo de USB Existe o cabo de USB normal Que é... Vou pegar aqui para vocês Para vocês saberem Saberem Esse aqui é um cabo de USB macho, macho Ó, macho de um lado e macho do outro Entendeu? Vai ligar em algum dispositivo Fêmea lá e fêmea cá Então é um cabo de USB normal Existe a extensão de USB Por exemplo, você tem um cabo macho de USB Só que o comprimento dele é curto Então você vai ligar aqui, ó Nessa extensão Aqui é uma fêmea de USB Ó, você vai ligar aqui nessa fêmea E aqui você tem um outro macho de USB Então o cabo que tinha só um metro e meio Ele vai passar a ter mais de quatro metros Beleza, pessoal? Então Esses são os cabos de USB Basicamente Todos os cabos de USB Eles são... Eles são... Para... Para... Um condutor de dados Ele não leva imagem Não tem imagem Beleza? Aí... Para imagem Seria um cabo VGA Ou um cabo HDMI Aí já seria um outro vídeo Para explicar isso aí A diferença do cabo Tem um cabo de áudio, né? Por exemplo Que é o que ele quer São os cabos de RCA Tem um cabo HDMI E tem um cabo VGA Que são os cabos condutores de imagem Agora o cabo USB, galera Então ele conduz energia E conduz dados Beleza? Então fica essa dica Para vocês Toda vez que vocês forem Comprar um cabo de USB Vocês fiquem sabendo Cabo de USB Não conduz imagem Não leva imagem Vídeo Essas coisas Entendeu? Só leva dados Igual o pendrive Pendrive só leva dados Dali tem dados Tem até vídeo Pode até colocar vídeos E tudo no pendrive Mas é no pendrive A condução desse vídeo Dessa imagem Não pode ser feita Pelo cabo USB Cabo USB É só para dados Beleza, galera? Então Se você não sabia Muita gente chega na loja Sem saber dessa informação Todos os vídeos Eu costumo repetir Isso sempre Esses vídeos que a gente faz É tudo baseado em cima De curiosidades Que a gente vê no dia a dia Aqui na loja Beleza, pessoal? Então deixa seu like Aqui no vídeo Compartilha o vídeo Para outras pessoas E pode ter certeza Que ele é feito Com muito carinho Com muito amor E me ajuda aí A crescer com o canal Já passamos dos 100 inscritos Sem fazer propaganda nenhuma Graças a Deus E pretendemos chegar Aos 500 E aos 1.000 E aos 2.000 Aos 10.000 Se assim for vontade de Deus, galera Muito obrigado aí Pela atenção de vocês Até agora E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Forte abraço E aí E aí E aí E aí